Olá pessoal, tudo bem? Na aula anterior nós relembramos com você o que é design. E na disciplina SEG 318, Introdução ao Design, você viu uma abordagem histórica de como o design surgiu, se desenvolveu e chegou até os dias atuais, certo? Hoje nós vamos entender por que o design existe, pensando por uma abordagem mais cultural e sociológica. Então nós vamos entender o que é o consumo e qual a sua relação com o design. Vamos começar entendendo a definição de consumo. Consumo, ato ou efeito de consumir, ou seja, comportamento de escolha, compra, uso e descarte de produtos e serviços para a satisfação de necessidades e desejos humanos. Então vamos entender melhor essa definição. Faz parte do conceito de consumo o processo de escolha, ou seja, aquela pesquisa que você faz na internet antes de comprar um produto, ou quando você para em frente à gôndola do supermercado pensando em qual produto vai levar. Depois tem o processo de compra, que varia conforme o local e o produto, forma de pagamento, entrega, montagem, etc. Também faz parte do consumo o uso do produto, pois todo produto tem uma vida útil determinada e enquanto você o usa, está consumindo seus benefícios ou malefícios. Isso vale para tudo, desde alimentos até vestuário, eletrodomésticos a automóveis, medicamentos a cigarro. Também faz parte do consumo o descarte do produto. Embalagens, por exemplo, são descartadas muito rapidamente, pois tem sua função relacionada à proteção do produto até o momento do consumo. O descarte de alguns produtos possui regulamentação, como lâmpadas e pilhas. Outros só precisam ser acondicionados corretamente, como os orgânicos. Outros ainda precisam ser separados e limpos, como os recicláveis. Outra questão é a diferença entre produtos e serviços. Um pintor que você contrata para pintar sua casa, lhe presta um serviço que você consome, pois quer a casa bonita e arrumada. E junto com o serviço, você consome as tintas, lixas, massa, que são os produtos necessários para esse serviço. A última questão a ser analisada na definição de consumo é sua finalidade. Satisfação de necessidades e desejos humanos. Nossas necessidades são bastante simples. Comer, vestir, dormir, ter abrigo. Então, nós consumimos alguns produtos para satisfazer essas necessidades. Mas quando queremos comer um chocolate específico, não estamos falando de necessidade, e sim de desejo. E nossos desejos são mais complexos e são o que realmente geram consumo em nossa sociedade. Perceberam como a palavra consumo possui uma série de detalhes na sua definição? Esses detalhes precisam ser bem compreendidos, pois nós vivemos numa sociedade de consumo. A sociedade de consumo possui algumas características que a distinguem. Vejam a seguir quais são essas características. Na sociedade de consumo, grande parte da população consome acima das suas necessidades básicas. Isso significa que a maior parte do consumo ocorre para satisfazer os desejos humanos, e não as necessidades, pois estas estão satisfeitas para a maior parte das pessoas. Veja o exemplo de vendas de celulares no Brasil. A necessidade de se comunicar está satisfeita. Por isso, as vendas de smartphones correspondem a cerca de 95% das vendas de celulares, contra 5% ou menos de vendas de aparelhos tradicionais. Na sociedade de consumo, a maior parte das necessidades e desejos das pessoas é satisfeita pelo mercado. Isso significa que a produção doméstica, o escambo e a dádiva não são suficientes para satisfazer as necessidades das pessoas. Em algumas regiões rurais, há a produção doméstica, porém não é suficiente para satisfazer plenamente uma família, que consome também produtos de mercado. O escambo é uma prática adotada em pequena escala e em ações pontuais, que não supre todas as necessidades e desejos das pessoas. Finalmente, a dádiva era comum na Idade Média, mas atualmente apresenta-se sob a forma de ações sociais voltadas à população de baixa renda, com o propósito de satisfazer suas necessidades e, eventualmente, seus desejos. Na sociedade de consumo, as práticas de comprar e consumir são socialmente aprovadas e aceitas como fonte de satisfação e prazer. As pessoas compram pela ação de comprar e não pela necessidade do produto. Nem mesmo ao desejo, muitas vezes, pois a pessoa sai de casa para passear e acaba comprando. Na sociedade de consumo, as identidades de indivíduos e grupos são construídas com base nos estilos de vida definidos pelo consumo diferencial de certos produtos e serviços. Essa é uma característica importante da sociedade de consumo. As pessoas são reconhecidas pelos seus pares por aquilo que consomem. Um carro, um tênis, uma música, são objetos de consumo que podem caracterizar uma pessoa. Ela é vista pelos demais através da lente desse objeto, que tem determinado significado. Então, se as pessoas e grupos sociais se identificam com os objetos de consumo, podemos dizer que os objetos de consumo refletem as características da sociedade. Isso ocorre porque os objetos de consumo possuem significado cultural. Bom, pessoal, nós vamos dividir essa aula em dois vídeos para não ficar muito extenso. Continuamos no próximo. Até lá!